Música A partir desse sábado as missas voltam a acontecer na igreja de São Geraldo que passou por uma ampliação e também por uma reforma Estamos aqui com o coordenador da CCP da comunicação Geraldo, Lázaro Nicanor Senhor Lázaro, bela construção, muito trabalho né? É, felizmente o Sanarelo foi uma coisa um pouco demorada E agora o mês que entra já faz dois anos que estamos batalhando na luta Mas graças a Deus, com a benção do Senhor e São Geraldo a gente conseguiu aquilo que a gente queria Eu não posso dar um total correto, mas nós gastamos até hoje uma faixa de mais ou menos 600 mil reais E essa igreja, Lázaro, ela foi ampliada em quantos metros quadrados? A gente vê aqui que o interior ficou bastante grande É, é uma faixa mais ou menos de 800 metros Qual que é o total da igreja? O total da igreja, o terreno seria de mil metros né? Praticamente a igreja quase mil metros quadrados Exatamente Bom, e a partir desse sábado então as missas voltam a acontecer normalmente aqui? Isso mesmo, a partir de sábado então as missas voltarão a acontecer normalmente conforme era antes Agora não tem mais mudança, vai ficar definitivo na igreja, na nova igreja Eu inclusive quero aproveitar a oportunidade para agradecer todos aqueles que me ajudou, que colaborou com a gente Ajudando financeiramente de uma maneira ou de outra Mas deixando a gente muito contente e muito alegre por isso, por eu ter conseguido manter essa obra até hoje Muito obrigado, Lázaro, mais alguma coisa a acrescentar? Não, é simplesmente isso, agradecendo a todos e pedindo que todos se compareçam Nos ajudem agora a fazer a igreja pequena de novo Vem bastante gente para movimentar a nossa igreja